Meus queridos, antes de começar o vídeo de hoje, passando para lembrar que terminou nesse instante a live dos membros, né? Eu, André e o Carrano batemos mais de uma hora aí de papo com os membros do canal entrando na tela e sorteamos cinco camisas do sexto round. Então, se você é membro do canal, no final desse vídeo vai aparecer o link aqui do lado para você conferir o bate-papo, que é sempre divertido, e ver se você vai receber uma das camisas do sexto round em casa. Não esquece, vamos ao vídeo. O UFC 274, do dia 7 de maio, originalmente previsto para o Rio de Janeiro, tinha tudo para ser o card dos sonhos do fã brasileiro, porque de cara, dois dos nossos três campeões, Charles Dubronx e Glover Teixeira, foram anunciados contra Justin Gaeth e Iri Prohasca, respectivamente, sendo que ainda havia grande expectativa que o super aguardado duelo Gilbert Durinho vs Hanset Kimaev reforçasse o evento. Com essa escalação, minha recomendação aqui no canal seria simples, se você tem como pagar, esteja na Geoness Arena no dia 7 de maio, porque seria uma daquelas noites inesquecíveis. Mas Dana White não gostou das imposições sanitárias impostas pela cidade do Rio de Janeiro e resolveu picar a mula, tirar o time de campo. Com isso, o UFC 274 acabou transferido para Phoenix, Arizona, terra do Henrique Serrudo. Aí, sem a necessidade de agradar o fã brasileiro, Glover vs Prohasca passou para o UFC 275 e Durinho vs Kimaev foi adiantado para o UFC 273. Para vocês terem uma noção, até ontem a luta co-principal do UFC 274 era Maurício Shogun vs Ouvinte São Pro 2, ou seja, se o Charles tem algum tipo de problema, vira Fight Night, o PPV morre. Felizmente, hoje a Sports Illustrator informou que o duelo Michael Chandler vs Tony Ferguson tá quase fechado pra encorpar essa noite. A princípio é a colisão do número 5 contra o número 7 da populosa divisão até 70kg, mas na ponta do lápis é muito mais do que isso. É uma luta com certeza por relevância, pra ver quem continua ali brigando, mas também por sobrevivência. Vejam bem, o Chandler vai fazer a sua quarta luta no Ultimate. Em caso de derrota, ele fica 1-3, sendo a única vitória sobre o Dan Hooker, que hoje é peso pena. É pra poder sair do top 10 e, dependendo da situação contratual, não rolar renovação. Em 2020, se ele assinou por 4 lutas, por exemplo, essa é a última. Considerem que ele não custa barato, 350 mil dólares de bolsa fixa e completa 36 anos no dia 24 de abril. Agora, se essa situação é delicada, a do Tony é muito pior. 38 anos, 500 mil dólares de bolsa fixa e se perder, será a quarta derrota consecutiva, alcançando mais de 3 anos de jejum. Adicionem aí que Dana White sempre teve dificuldade pra negociar, se fazer entender com o bicho papão e disse o seguinte depois da derrota pro BNU Dariush, abre aspas. Pode ser os danos causados, pode ser o tempo que chega pra todos, ou ambos, mas sim, algo atingiu o Ferguson. Chandler abriu como franco favorito nas casas de apostas na proporção de 2 pra 1 por esse exato mesmo motivo. Porque ainda que a fase dele não seja das melhores, nas duas últimas derrotas, aplicou knockdown no Charles e por muito pouco não se sagrou campeão no primeiro round. E também derrubou o Gate com os punhos e perdeu por um 2 a 1 disputado, honroso, lá e cá. Ou seja, os 3 adversários do Chandler no UFC sentaram. Dá até pra questionar se o cara não é azarado, porque de repente, se uma dessas mãos conecta um centímetro mais pra lá ou pra cá, tudo seria diferente. Mas entenderam meu ponto? É detalhe, casamento, não dá pra dizer que o Chandler tá passado ou não pertence mais à elite. Já o El Kukui, infelizmente, o declínio, a desaceleração é muito flagrante. Ele apanhou muito pro Justin Gate, né? Absorveu 150 golpes significativos. Não foi uma luta competitiva. Depois disso, o Charles e o Dariush botaram ele, que tem a base no wrestling, pra baixo 6 vezes. Ele não conseguiu se mexer por baixo e o Charles ainda estalou o braço do cara. E em todas essas lutas, a gente viu grande diferença no departamento físico. Ferguson bem mais lento, menos explosivo. Aquela resistência lendária não tava mais ali. O que ainda tá intacto, de fato, é o gás. O cara não cansa e o coração, a coragem. Não existe desistência ou medo ali. É o mesmo psicopata de sempre. Só tenho a clara impressão que o Chandler vai estar muito mais rápido que o Ferguson e vai testar aquele queixo logo no início. A chance do bicho papão, que nunca foi o cara do golpe singular, seria novamente no volume, acumulando danos, deixando o adversário ensanguentado, né? Aquela esticada de corda por 5 rounds. Só que 1, o Chandler historicamente vai bem nessas guerras prolongadas. Ainda é o cara mais jovem. E 2, o Chandler é o wrestler superior entre eles. Acho sim que rola um pequeno exagero nas redes sociais. Pessoal tirando o Ferguson pra morto-vivo, serviço dado e afins. Tem que respeitar. É um cara com força de vontade incomum e é, ou foi, um dos melhores pesos leves que o esporte já viu. O Ferguson tem sim a sua chance. Talvez aí uns 35%. Mas faço coro ao que o Dana White disse. Se a idade que bateu ou o queixo foi embora, não sei. Mas aquele Tony Ferguson que passeou entre 2013 e 2019 não existe mais. Vocês sabem bem, o UFC é selva. A lei que impera é o que você tem feito por mim ultimamente. E se o Ferguson não vê a cor da bola de novo, das duas uma. Ou o Dana White aumenta o tom e pede pra ele parar em público, né? Pensando em economizar uma grana e o cara se conscientiza, o que francamente acho muito difícil, ou o Ferguson vai entrar por aquele processo de Diego Sanchenização. Sanches, aliás, luta amanhã no evento do Habib, o Eagles FC, contra o Kevin Lee. E ele, com 40 anos, é zebra na proporção de 8 pra 1. A chance de levar um cacete é tremenda. E como o Habib tá contratando veteranos do UFC de baseada, só ontem fechou com o júnior cigano Hector Lombard e Thiago Silva, quem sabe os destinos deles não se cruzam de novo. Só que agora, não mais como rivais, e sim cooperando na relação patrão empregado. Agora, se o Ferguson prevalece em maio, quem tá fazendo essa leitura, a do declínio, engole a língua e quem fica com a cabeça a prêmio é o Michael Chandler. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam do casamento dessa luta? Michael Chandler versus Tony Ferguson? É na medida pra ver quem ainda pertence ali no top 10 dos leves ou preferir outra coisa, tipo o Rafael dos Anjos contra qualquer um dos dois. Comentei livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Por favor, cliquem no joinha aqui embaixo, é só descer aqui e clicar que você ajuda bastante o sexto round. E aos membros do canal, de novo, acabamos de gravar a live dos membros, mais de uma hora de bate-papo, eu, André e Lucas Carrano com vocês entrando na imagem. E também no final sorteamos 5 camisas do sexto round. Vai lá pra ver se você foi um dos cinco sorteados que vai receber a camisa em casa e também pra comprar o bate-papo que é sempre divertido. É só clicar aqui em cima e embaixo tem a resenha Bruno Blindado versus Alex Poitain. Uma mentalidade meio estranha que tá rolando sobre essa luta pra entender. Clica aqui. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.